Bom dia, bom dia a todos aqui presentes nesta manhã de hoje. Eu sou a Carla, PCNP de Arte, sejam todos bem-vindos. É um grande prazer tê-los conosco nesta manhã de ATPC formativa, né, queridos professores de ciências da natureza e matemática. E antes de iniciar, nós vamos agradecer imensamente a todos os presentes aqui, a todos os diretores presentes, a todos os coordenadores, a todos os professores de ciências da natureza e matemática, o nosso agradecimento especial à diretora do núcleo, professora Nelena, à dirigente regional de ensino, professora Carla, ao pessoal do NIT, que é o Núcleo de Informações e Tecnologia, que muito colaboram conosco. Um agradecimento especial aos queridos amigos do Núcleo Pedagógico, que colaboram em todas as ações à equipe de supervisão de ensino e a vocês, queridos professores, diretores, coordenadores, que estão sempre trabalhando junto conosco em prol da educação. A nossa ATPC formativa de hoje, intitulada Dando Voz ao Silêncio, teria a participação da doutora Cândida, advogada, que é secretária municipal de políticas públicas para as mulheres aqui no município de Jaú. Infelizmente, por um imprevisto, de última hora, inclusive, ela não estará conosco na manhã de hoje, mas nós faremos a formação normalmente. A formação de hoje está ocorrendo com os três blocos de área, né, de conhecimento. Na terça nós tivemos com os professores de ciências humanas e sociais aplicadas, ontem com os professores de linguagens e hoje com vocês, certo? Esse projeto, temos, são todos os PCNPs e diretora de núcleo responsáveis, porém, os responsáveis diretos somos eu, PCNP Carla, de arte, a PCNP Ana Lúcia Benini Cordeiro, Ana B, e o Luiz Carlos Santilli, PCNP de projetos, o querido Carlinhos. Então, somos responsáveis, tudo o que vocês precisarem, estaremos à disposição de vocês. Dando continuidade à nossa formação, vou seguir aqui os slides, né, o nosso objetivo de hoje, compreender os objetivos da campanha estadual Maria da Penha e da campanha de prevenção não se cale, e a importância de suas práticas nas escolas. 1. Oportunizar que toda escola seja um ambiente de aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor e seguro na busca da melhoria da aprendizagem. 2. Identificar vulnerabilidades de cada unidade escolar para a implementação do método de melhoria de convivência, o MMC, além de atrelar ações proativas de segurança por projetos e ações articuladas entre convivência e colaboração, articulação pedagógica e psicossocial, proteção e saúde e segurança escolar. A nossa pauta hoje, né, o acolhimento que já fizemos, os agradecimentos, o objetivo, os quais acabei de ler, falaríamos a seguir. Campanha estadual Maria da Penha, 2020 e 2021. Campanha de prevenção não se cale, 2020 e 2021. Conviva, programa de melhoria de convivência e da proteção escolar. Placom, SIC, psicólogos na educação, a Escola contra o Abuso Sexual Infantil, a Escola na Rede de Proteção dos Direitos das Crianças e Adolescentes e o encerramento. Os nossos combinados para a participação de hoje, para que tenhamos uma TPC de excelência, a gente pede a gentileza de vocês manterem as câmeras e os microfones desligados para uma melhor transmissão, utilizar o chat para as perguntas e os comentários pertinentes, a reunião já está sendo gravada, aguardar os momentos de interação para pedir a palavra e, por gentileza, identifique-se quando fizer a interação conosco. A lista de presença será gerada a partir da coleta de dados, né, durante a TPC e também o formulário de avaliação que será emitido ao final da nossa apresentação da TPC de hoje, tá? Agora eu passo a palavra para a querida PCNP Ana B, PCNP de Biologia, que dará continuidade à nossa formação de hoje. Bom dia, B, passo a palavra. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar novamente em mais uma formação com meus colegas da área de ciências da natureza e matemática, né? Eu sou Ana Lúcia Benini, PCNP de Biologia. Vou falar um pouquinho com vocês, então, sobre a campanha Estadual Maria da Penha e a campanha Não Se Cale, que trata aí sobre a violência infantil. Eu vou fechar a minha câmera, né, para melhorar a instabilidade aqui da internet. Pode passar por gentileza, Carlinha. Vamos começar, então, com a campanha Estadual Maria da Penha, né? Vamos falar, então, um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Essa lei, ela tem como objetivo prevenir e cessar as violências praticadas no âmbito doméstico e familiar, realizada contra todas as mulheres, independentemente da classe, da raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião. Ela vai proteger todas aquelas mulheres que se identifiquem com o gênero feminino, incluindo as mulheres transexuais e transgêneros. E pode ser responsabilizado, se agir com violência, qualquer pessoa com quem a mulher conviva ou tenha convivido em sua casa. Pode ser homem ou mulher, seja seu familiar de laço natural ou por afinidade, ou com quem ela tem, ou já teve um vínculo amoroso. Pode passar por gentileza. E aí nós temos uma pesquisa do relatório IPEA, que mostra o mapa da violência de 2020. Em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil. Isso mostra que a cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Pode passar por gentileza. Segundo o mesmo relatório do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, A Lei Maria da Penha, ela contribuiu para uma diminuição de cerca de 10% na taxa de homicídios contra as mulheres praticado dentro da residência dessas vítimas, né? E devido a essa lei, hoje nós temos uma rede de delegacias, juizados, defensorias, promotorias, serviços socioassistenciais especializados no atendimento a essas mulheres em situação de violência. Pode passar por gentileza. E aí mais uma pesquisa que foi feita, né? Segundo o levantamento do Senado Federal, em agosto de 2020, 11% das entrevistadas não conheciam nada a respeito da Lei Maria da Penha. E 68% conheciam muito pouco, né? E aí vem a questão da educação como um recurso estratégico para o enfrentamento das violências. Por isso é importante nós trabalharmos essa campanha Maria da Penha dentro das escolas. Pode passar por gentileza. Nós trouxemos, então, para vocês alguns gráficos para retratar um pouquinho dessa violência, então. E aí nós temos aí no primeiro gráfico a frequência dessa agressão, onde mostra que 43% aproximadamente dessa violência ocorre todos os dias, né? Com essas mulheres, né? 64% aproximadamente desses filhos, dessas mulheres presenciam essa violência. A relação dessas mulheres com esse agressor, né? 82% aí mostra que essa relação é uma relação afetiva com esse agressor. E aí, essa violência, né? Relatada por essas mulheres, aproximadamente aí um pouquinho mais de 50%, essa violência é física. Pode passar, por favor. Esse segundo slide mostra aí o gráfico dos feminicídios na época de pandemia, entre 2019 e 2020. Mostra lá o feminicídio, né? As mulheres mortas por serem mulheres. Então, entre abril e março de 2019 e 2020, houve um aumento de 22% aí dos feminicídios. E o quadro abaixo mostra os fatores explicativos e agravantes, né? Desses feminicídios na pandemia. Então, nós temos aí como fatores explicativos dessa violência, né? A desigualdade de gênero, o sistema patriarcal, a cultura machista e a misoginia, que é o ódio, a aversão às mulheres. E esses fatores agravantes, né? Desse feminicídio na pandemia foi o isolamento social, o impacto econômico, a sobrecarga do trabalho reprodutivo às mulheres, o estresse e outros efeitos emocionais, abuso de álcool e outras drogas, e a redução da atuação dos serviços de enfrentamento que auxiliam essas mulheres. Pode passar, por gentileza. Então, vamos ver um pouquinho aí da campanha estadual Maria da Penha, que é a Lei Estadual 16.926, de 16 de janeiro de 2019. Ela é comemorada anualmente, no mês de março, que é o mês das mulheres, nas escolas públicas, estaduais e particulares. E ela tem como objetivo contribuir para o conhecimento da comunidade escolar acerca da Lei Maria da Penha, impulsionar as reflexões sobre o combate à violência contra as mulheres, conscientizar adolescentes, jovens, adultos, estudantes, professores, né? Toda essa comunidade escolar sobre a importância do respeito aos direitos humanos e sobre a lei do feminicídio, prevenindo, evitando as práticas de violência contra as mulheres e esclarecer sobre a necessidade da efetivação do registro de denúncia dos casos de violência contra a mulher nos órgãos que são competentes, onde quer que ela ocorra. Pode passar, por favor. E aí, qual que é a importância da campanha estadual Maria da Penha nas escolas, né? Só lembrando lá que naquela pesquisa, 11% daquelas mulheres não conheciam nada sobre a Lei Maria da Penha, né? Então, é importante porque ela fomenta o entendimento sobre a luta pela igualdade de direitos, porque essa violência doméstica, ela tem consequências que vão muito além do imediato, né? Essa violência, ela vai deixar marca nessa família, nesses filhos que vão crescer e levar essas marcas para a adolescência, para a vida adulta, né? O entendimento pelos estudantes que a Lei Maria da Penha, ela coíbe, ela pune a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela tipifica as formas de violência, prevê mecanismos de proteção dessa mulher em situação de violência, e essa lei é considerada pela ONU uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. E também a compreensão pelos estudantes que, através dessa lei, a violência enfrentada não envolve apenas a violência física, mas qualquer ação ou omissão que vai causar dano, sofrimento, violação de dignidade, ofensa à honra, violação de direito, de bens, de patrimônio. Então, não é só a violência física, né? Qualquer outro tipo de violência. Pode passar, por favor. E aí, em 2021, nós temos a Lei nº 14.164, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e inclui conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica e institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Então, a Lei Estadual Maria da Penha é uma lei estadual, né? E essa, nós temos aí uma lei federal para trabalhar esse conteúdo na sala de aula. Então, no artigo 2º, fica instituída a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher a ser realizada anualmente, no mês de março, em todas as instituições públicas e privadas de ensino da educação básica. Pode passar, por favor. Aqui nós temos, então, as evidências de todas as escolas que participaram da campanha estadual Maria da Penha em 2020. Essas escolas encaminharam, né? Todos os trabalhos que os professores, né? Toda a equipe escolar, os estudantes fizeram, encaminharam para nós aqui do núcleo pedagógico. Nós criamos esse Padlet e, através desse link, né? Quem tiver interesse pode acessar e conhecer todo esse material que foi produzido no ano de 2020. Pode passar, por gentileza. E aqui são as evidências do ano de 2021, de todas as escolas que participaram da campanha estadual Maria da Penha, né? Todo o material que foi produzido por toda a equipe escolar que foi encaminhado para nós aqui do núcleo pedagógico. Foi criado esse Padlet e tem esse link. Quem tiver curiosidade, interesse de conhecer todo esse material, pode entrar lá e acessar para conhecer. Pode passar, por favor. Vamos falar um pouquinho, então, agora da campanha de prevenção Não Se Cale, que ela aborda mais a questão da violência infantil. Pode passar. Então, a campanha de prevenção Não Se Cale é uma ação conjunta entre a Secretaria da Educação e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e tem como objetivo disseminar as informações sobre a necessidade da prevenção ao abuso e violência contra as crianças e adolescentes. Ela destaca a covardia e a criminalidade nos casos de violência e ela incentiva a realização de denúncias pelo DISC-100. Lembrando que essas denúncias são gratuitas e anônimas. Pode passar. E aí nós trouxemos para vocês, então, alguns gráficos do relatório de 2019 do DISC-100, que são esses estudos especiais de violações de crianças e adolescentes. Aí nós trouxemos, então, o gráfico da negligência e da violência sexual do local que acontece esse tipo de violência. Então, aí, 56% das crianças que são negligenciadas ocorre principalmente na casa da vítima. E das crianças que sofrem violência sexual, 45% também é na casa da vítima. Pode passar, por favor. Ainda no mesmo relatório de 2019 do DISC-100, dando o principal ênfase aí na violência sexual, nós percebemos que o público, o principal público aí, são as meninas, né, de 8 a 17 anos, né, que são vítimas dessa situação. Pode passar, por favor. E aí, qual a importância da campanha de prevenção não se cale nessas escolas, nas escolas, né? Porque é importante nós trabalharmos esse tema na escola, né? É difundir esse tema para cada vez mais pessoas, aumentando a consciência sobre esse assunto, disseminar informações sobre a prevenção ao abuso e violência contra crianças e adolescentes, alertar, incentivar e orientar as denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Pode passar, por favor. E aí, nós temos as evidências dos trabalhos das escolas que fizeram todo esse, trabalharam todo esse material em 2020, né? Então, toda a equipe escolar trabalhou com esse material, produziu, encaminhou para nós aqui da diretoria e nós produzimos esse padlet, tem o link aí. Quem tiver interesse de conhecer todo esse material, pode acessar esse link. Pode passar, por favor. Em 2021, a campanha de prevenção não se cale foi uma parceria aí da Secretaria da Educação através do Centro de Mídias e o Tribunal de Justiça de São Paulo e incentivou e orientou a denúncia por parte da sociedade civil de casos de abuso e violência contra crianças e adolescentes. Foi uma série de programas que apresentou o trabalho desenvolvido por juízes, promotores, psicólogos, assistentes sociais no Fórum Criminal da Barra Funda, com crianças e adolescentes vítimas de violência. E eles abordaram aspectos sobre a identificação de sinais de situações de violência física, sexual, psicológica e de negligência. Como agir de forma correta diante dessas situações, né? Todos esses programas foram transmitidos pelo Canal Desenvolvimento Profissional 1 do Centro de Mídias nas datas de 26 do 4, 10 do 5, 24 do 5 e 7 do 6. E eles estão disponíveis no repositório do Centro de Mídias. Se vocês tiverem interesse, desculpa, podem consultar e assistir novamente esses programas. Eu agradeço a participação de todos, estou à disposição, caso tenham alguma dúvida em relação a esses programas. E eu passo a palavra agora para o meu amigo, colega PCNP, Luiz Carlos. Obrigado, Ana Lúcia. Parabéns pela explanação. Obrigado pela presença, a todos os educadores presentes aqui com a gente. Meu Deus, né? Diante de tantos dados tristes, né? Hoje de manhã nós tivemos na TPC da EFAP, né? O programa Dignidade Íntima, né? Então, há uma esperança que as próximas gerações tragam essa dignidade não só de forma íntima à mulher, né? Mas sem fragilidades de caráter, né? Sem fragilidades de ética, de moral, né? E com muito respeito às mulheres, né? E veremos isso, um dia veremos isso e é por isso que estamos trabalhando, né? Bom, pessoal, onde o programa Conviva pode contribuir? Como pode contribuir, não é? Trazendo a nós ferramentas, né? Que estão dentro desse programa e que contribuem mudando essa realidade. Através do trabalho desenvolvido pelas escolas com a contribuição dos articuladores Conviva. Quem são esses articuladores Conviva dentro da escola? São os nossos vice-diretores e, em algumas escolas, os nossos POCs, os professores de orientadores de convivência, certo? Então, esse programa de melhoria da convivência e proteção escolar, né? Ele visa identificar as vulnerabilidades de cada unidade escolar para a implementação de um método, né? Um método de melhoria da convivência, o MMC. Além de atrelar ações proativas de segurança. Então, essas ações, elas estão articuladas entre convivência e colaboração, articulação pedagógica e psicossocial, né? Além da proteção e saúde e segurança escolar, né? Temos aqui também, nesse slide, o programa Vizinhança Solidária Escolar, o PVSE, né? Que, com o objetivo de estabelecer um vínculo solidário, né? Como também uma ferramenta para facilitar o policiamento preventivo, a redução da criminalidade local e a busca de soluções adequadas, né? Para os problemas relativos à segurança de todos os membros da unidade escolar, certo? Por favor, o próximo, carninha. Bom, aqui nós temos a Placom. Até certo momento, nós tínhamos o ROE, né? Que era onde se registravam as ocorrências da escola. Hoje, nós temos a Placom, a Plataforma Conviva São Paulo, que é um sistema integrado de registros escolares, né? Esse sistema, ele passa a ser integrado com a sede, né? Dessa forma, será possível visualizar as ocorrências através do cadastro do aluno. Sim. Assim, cada aluno terá seu histórico de ocorrências. E isso de fácil acesso a toda a equipe gestora. Por favor, Carlinho, o próximo. Contamos também, como uma ferramenta que nos auxilia muito, o espelhamento das câmeras de vídeo monitoramento no SIC. Que trata-se do controle de imagens produzidas por câmeras de segurança. E essas câmeras de segurança têm suas imagens captadas, né? E vídeo monitoradas, né? São, evidentemente, protegidas no termo da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2022, né? Que institui o Código Civil. Esse espelhamento das câmeras se dá no SIC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública. Por favor, o próximo, Carlinho. O programa Psicólogos da Educação. Outra ferramenta importantíssima nesse trabalho, não só de prevenção, mas de diagnóstico e encaminhamentos, né? A prioridade é que os psicólogos atuem em atividades coletivas, que contribuam para a melhoria de todo, de todo o ambiente escolar, né? Então, ele abraça toda a equipe escolar e toda a sua comunidade. E a gente viu aí, com a pandemia da COVID-19, né? E as necessárias medidas de isolamento social, o quanto o quadro relacionado à saúde mental se agravou. E a iniciativa dos psicólogos da educação busca justamente mitigar, né? Esses problemas. Por favor, o próximo, Carlinho. O programa de melhoria da convivência e proteção escolar, né? O Conviva São Paulo. Estamos falando do método de melhoria da convivência escolar, o MMC, que nós estamos ouvindo desde 2019, interrompido pela pandemia, e que agora, com a volta presencial, está sendo colocado em prática pelas escolas, né? A proposta é que toda escola seja um ambiente de aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor e seguro, certo? Tudo isso buscando uma melhoria da aprendizagem. O programa também visa identificar as vulnerabilidades de cada unidade escolar na sua particularidade, né? Para daí implementar o método de melhoria da convivência, o MMC. E também atrela ações proativas de segurança, né? Compondo projetos e ações articuladas, como a gente vem dizendo, né? Entre convivência e colaboração, articulação pedagógica e psicossocial, né? Além da proteção e saúde e segurança escolar. Por favor, Carlinho, ao próximo. Aqui nós temos um guia, não é? A escola contra o abuso sexual infantil. Os articuladores conviva contam com esse material nas escolas, né? E, então, está ao acesso de toda a rede do estado de São Paulo e tem aí a identificação, né? O acolhimento, né? E a não omissão, né? Como o tripé que alicerça todo esse guia de orientação a nós, aos profissionais de ensino. É muito importante que tenhamos conhecimento desse material. Porque a violência sexual contra a vulnerável é uma ocorrência bastante grave e, infelizmente, frequente, né? E provocam danos psicológicos que podem ser carregados para o resto das vidas, né? Das vítimas. E a escola é justamente onde a maior parte dos casos de violência sexual é revelada, né? Então, sempre para algum adulto com o qual o menor, a menor tenha mais amizade, mais consciência, né? De que pode confiar, não é? Nesse profissional, nesse adulto. Então, é uma situação, para nós professores, difícil. Para nós educadores, muito difícil. Daí a importância desse guia que nos orienta, não é? Porque a gente se pega com as indagações, né? Como lidar, né? Como lidar, como encaminhar situações como estas, né? O que fazer e como tratar a criança, né? Esse adolescente que está inserido nessa situação de violência. A gente se pergunta, meu Deus, o que fazer primeiro, né? O que eu faço? Ah, se eu comunico com a família, ou não, sabe? Então, para atender as necessidades aqui exposta, para responder, para ajudar a responder a essas nossas indagações, né? Temos aí, como dica esse guia, e eu já estou na terceira leitura desse guia, e quanto mais eu leio, eu mais me preparo. então, ele é muito recomendado, né? Então, as unidades escolares contam, né? Com esse documento, visando orientar os vice-diretores e professores orientadores de convivência, né? Os POCs, que possuem atribuições estratégicas nessas questões de vulnerabilidade. também orientações para os devidos encaminhamentos, né? E também explica como tratar a criança e a, e os adolescentes nesse momento, né? Então, professores, agenda, a demanda muito grande, mas esse, esse guia é um instrumento que não podemos abrir mão. por favor, o próximo, carninha. Aqui nós temos outras indicações de documentos que, que nos auxiliam em muito na preparação para esse tema. Por favor, o próximo, carninha. E aqui nós temos um outro guia, que a escola na rede de proteção dos direitos de crianças e adolescentes, que é outro guia que está presente na escola, né? Que foi pensado como contribuição estratégica à ação articulada da escola com organismos de direitos de crianças e adolescentes, né? Serviços públicos, organizações não governamentais, movimentos sociais e também as demais instituições e espaços que fazem presentes no território, né? Naquele espaço em que a escola está inserida. Então, façam bom uso também, colegas aí de trabalho, desse material. São materiais riquíssimos, né? Bom, nesse momento, pessoal, eu passaria a palavra para a doutora, advogada, promotora de justiça Cândida, né? E ela esteve com nós esses dois últimos dias. foi muito gratificante, uma pessoa de caráter e de um carisma que nos encanta, mas nós não deixaremos o público de hoje, a área do conhecimento de hoje, sem ouvi-la. Daí, nós compartilharemos com vocês a fala de ontem dela com a rede. e nós temos o chat para que vocês fiquem à vontade em colocar questionamentos, se necessários, e nós encaminharemos, tá bom? A promotora Cândida. Vocês podem também, diante das dúvidas, né? De alguns questionamentos, passarem para a coordenação pedagógica que as coordenadoras carinhosamente encaminharão a nós e nós por aí encaminharemos a ela, tá bom, pessoal? Então, vamos ouvi-la agora, tá? Uma boa apresentação a todos. então, para aprofundarmos na questão, eu convido a promotora Cândida, né? Com muito orgulho, ontem ela pediu para eu não chamar de ilustríssima, mas eu sou insistente, viu? Então, eu chamo com vocês agora para dar continuidade à ilustríssima promotora Cândida para a nossa conversa. Por favor, Cândida, a palavra é sua. Bom dia de novo para todo mundo, muito obrigada por esse espaço, parabéns, Carlinhos e a Carla e a Ana pelas explanações, mais do que isso, né? Por apresentar ferramentas tão potentes aí para a execução desse trabalho que é muito importante e é, assim, urgente, né? Falei que não é ilustre nada, mas é que é corajosa a nossa presença aqui, o nosso bate-papo com vocês e mais do que isso, a nossa proposta, assim, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, né? A pasta com a qual eu estou secretária atualmente, a gente não tem nenhuma pertinência direta no trato com as crianças e adolescentes, né? mas todas as questões de crime sexual caem aqui para o nosso atendimento da Casa da Mulher de Aulense e nos calar, né? Diante desses crimes é impossível, assim, trabalhar e não tocar nessa temática profundamente, propor ferramentas que funcionem, né? Atrelar com profissionais que fazem acontecer e por isso nosso, né? Nosso primeiro convite a Carla, né? Fazendo esse envolvimento de todos os professores, de toda a rede para a execução do projeto e mais do que isso, para se combater efetivamente crimes, né? De natureza sexual contra as crianças e os adolescentes, a própria violência doméstica que afeta diretamente essas crianças e os adolescentes. Então, hoje é um bate-papo mesmo com vocês, é uma troca e, enfim, né? As intervenções, se vocês quiserem fazendo aqui, o Carrinhos me ajuda que ontem não consegui também ler e para iniciar tudo eu vou pedir que a Carla passe para a gente o vídeo, Carla, da Vitória, por gentileza. Sim, vou passar sim, Cândida, só um instantinho. Tá. Tá. O nome é Vitória, né? Vitória. Bonito nome, Vitória. Você tem quantos anos? Dez. Dez anos. Então, a gente quer ouvir os seus versos agora. A Lei Maria da Penha tem mais é que acontecer. As mulheres sofrem muito chegando até morrer. Na vida existem regras que temos que obedecer. A violência doméstica tem logo que acabar. Os homens têm que amá-las e parar de espancar. Mulheres não são brinquedos, então vamos respeitar. Essa Lei Maria da Penha é importante conhecer, pois a história da mulher é emocionante saber, pois ela leva a sua luta com gai e muito prazer, tenda com dignidade na sua vida vencer. Então, na nossa escola está aí, nós temos que incentivar nossos estudantes protagonistas que essa lei é muito importante para a gente e nós temos também que afirmar aos nossos familiares que essa lei é muito importante acontecer aqui na nossa cidade e no nosso Brasil. porque esse país precisa muito de vocês e precisa muito de respeito. É, porque, assim, a violência doméstica tem que acabar porque mulheres que nem fala o poema, mulheres não são brinquedos para os homens fazerem isso. Então, um pouco de respeito com as mulheres porque mulheres são guerreiras, batalhadoras, então merecem todo o respeito. nossa senhora, olha só, nossa, nossa vida, demais, Vitória, que coisa linda, essa turma está de parabéns. Olha só, então vou combinar o seguinte aqui com vocês, viu, Vitória, a gente vai para o intervalo, né, a gente vai dar uma pausa aí para o intervalo para esse AB1 voltar, surpreendente como está e é você que vai dizer, pessoal, continua por aí que o AB1 volta daqui a pouco, o microfone seu. Pessoal, continua aí no AB1 que o AB1 já volta já. Cândida, seu microfone está fechado, querida. Então, gente, eu levo a Vitória para todos os lugares que eu vou, porque ela é inspiração e ela é inspiração sobretudo nesse terreno fértil que é a educação. É um lugar que eu acredito muito, assim, antes de advogada, meu primeiro curso que eu fiz foi pedagogia e na época muito jovem eu falei, meu Deus, essa não é a minha vocação. Eu achava tão nobre como acho tão nobre essa missão do educador que naquela época eu não me entendia como educadora de forma alguma. Falei, não, eu não dou conta, esse não é o meu legado. Mas hoje, depois de muitos anos, eu faço esse reconhecimento muito legítimo nesse lugar que as coisas acontecem, continuo não tendo essa brilhante vocação, mas eu sei que vocês são vocacionados e que nesse lugar se transforma tudo e por isso eu trouxe a vitória para também trazer esperança para vocês, trazer esperança de dizer que é nesse lugar que vocês vão poder transformar a vida dessas crianças e dos adolescentes, afinal, o professor sempre fica eternizado dentro de nós e para muitas crianças e adolescentes é o único referencial que ele tem, é o professor, esse professor que muda a vida, que está para além da educação formal. E é isso, o dando voz ao silêncio quer dizer ecoar a voz dessas crianças à nossa também. Muitas vezes os crimes às quais essas crianças estão no cenário, estão vivendo esses crimes, muitas vezes ela não tem voz, ela não vai verbalizar isso dentro de uma sala de aula com o professor. O professor é sim alguém que constrói o primeiro vínculo com esse aluno. Então, a gente está aqui tentando ir na certeza de sensibilizá-los para esse trabalho porque essa primeira ponte que é exatamente o vínculo é ele que vai fazer esse elo de ligação, de trazer e de tirar crianças de lugares horríveis muitas vezes. Lugares que levam inclusive à morte. Quantas crianças nós perdemos agora, recente, em Avaré tivemos uma morte horrível em razão de violência, no Rio, enfim. Vamos falar de coisas boas, mas vamos falar de coisas reais também. aqui hoje. Pode passar, por gentileza. E aí, quando a gente fala de violência, como a gente vai tratar hoje nessa manhã, eu trago esse conceito, que é um conceito que eu também levo sempre, embora a definição de violência a gente vai encontrar em várias ciências a definição do que é violência, eu gosto muito dessa definição que diz que não é a violência que cria que cria a cultura, mas é a cultura que define aquilo que é violência. É ela que vai aceitar violências em maior ou menor grau, a depender do ponto em que estejamos enquanto sociedade humana, enquanto seres humanos, o nosso aceite, e do ponto de compreensão do que seja a prática de violência ou não. Então, quando a gente olha para a violência contra a mulher, como a Ana trouxe, os dados, a gente identifica e em relação às crianças e adolescentes também, porque a gente vê uma violência muito banalizada e talvez a gente não entenda que aquilo é violência por normalizar, porque, bom, é um crime culturalmente aceito, porque foi apreendido ali, eu digo que a gente tem uma dívida legislativa, a gente tem uma dívida cultural quando a gente pensa no cenário das mulheres, porque a própria legislação permitiu durante muitos anos a prática desses crimes contra nós, mulheres, o feminicídio que a morte dessa mulher como a Ana trouxe, o próprio Código Penal autorizava matar a mulher como excludente daquele crime a legítima defesa da honra, que honra é essa? Como que essa sociedade entende essa honra e a posse dessa mulher? Então, é para fazer essa reflexão mesmo. Então, a gente precisa, claro, os dados nos dizem isso, está muito próximo de nós, o quanto que a gente ainda precisa melhorar enquanto sociedade humana, entender o quanto que essa violência bate na porta de todos nós, quando nos omitimos a pedir socorro por alguém, quando nos omitimos a ecoar a voz de alguém, é também a prática de uma violência. Pode passar, por favor, Carlinhos. E aí, vou até pedir desculpas, porque na hora que eu passei esses slides para a Ana, ontem a gente viu que ficou, alguns ficaram desconfigurados e eles também estavam, mas enfim, quando a gente fala do projeto Dando Voz ao Silêncio, a gente traz essa questão, que essa violência muitas vezes ela não é falada, aqui está um desenho de uma ação social que foi feita, acho que foi em Pernambuco, nessas praças onde faz ações sociais e tinha uma tenda em que as crianças chegavam e coloriam o soldadinho da Maria da Penha e uma criança coloriu aí, como vocês estão vendo, de vermelho e preto e saiu correndo uma delegada que estava nessa tenda, né, olhar o desenho e todos assustaram, né, com a reação da criança, ela pegou esse desenho e falou, poxa, isso pra mim já é um boletim de ocorrência e quando os técnicos conseguiram localizar essa criança e trouxeram pra tenda de volta, ela relatou, né, violências severas que essa mãe passava, que ele presenciava, uma violência psicológica pra essa criança, né, ao ver a mãe sendo violentada de forma muito grave e com uma frequência enorme e aí ela trouxe esse desenho, quer dizer, ela não falou nada antes, mas ela trouxe o desenho que falava tudo e é isso, é isso que a gente precisa despertar, né, essa fala que nunca vai chegar, quantas vezes, tem mais de 10 anos que eu atuo com as mulheres em situação de violência e quantas vezes, gente, numa fala com elas, numa conversa, numa acolhida, elas não relatam toda a violência, primeiro porque elas não entendem que aquilo tudo que ela vivencia é uma violência, então, essa criança também, ela vive nesse cenário e muitas vezes ela não vai conseguir falar, mas nós precisamos enxergar para além do que está posto, ouvir o que não foi dito e trazer essa criança para os nossos cuidados, né, pode passar por gentileza e aí mais desenhos e dizer que essas denúncias, né, esses desenhos, essas interações têm feito parte de processos, inclusive, onde evidencia a fala dessas crianças, né, intervenções que a gente tem feito aqui na Casa da Mulher de Alguense, porque a gente tem um programa que eu vou detalhar um pouquinho com vocês mais à frente, mas as crianças têm relatado, assim, são os primeiros encontros, esses desenhos vêm à tona, as falas, enfim, a demonstração dessa violência chega de uma forma que não tem como a gente se omitir e não fazer nada, né, pode passar, Carminha, dando voz ao silêncio, né, quando eu idealizei esse projeto, eu pensei num projeto, assim, grande, num projeto que alcançassem de fato crianças, que alcançassem de fato nossos adolescentes, né, e aí a gente pensa, vocês sabem o quanto é difícil a criança ser vista como sujeito de direitos, né, o quanto que nós lutamos para isso, elas são sujeitos de direitos e, na verdade, quando se trata de crime sexual, ela não tem nenhuma voz, né, porque os crimes sexuais, como o Carlinhos trouxe, eles acontecem na maioria dos casos dentro das casas, são praticados por pessoas próximas, pessoas da confiança dessa criança e muitas vezes praticadas por pais, padrastos, irmãos, tios, ou até pelas mães. E aí, quando vem à tona um crime desse no seio da família perfeita, há um desarranjo muito grande e a primeira a desacreditar ou desestimular a continuidade desse relato da criança e a própria mãe, né, então a gente lida com isso, a gente vê isso no dia a dia e aí sim temos um projeto e uma atuação muito, muito firme nesse sentido, né, e os municípios que não têm a estrutura que já o têm, que é uma estrutura especializada, né, no trato da questão da violência contra a mulher e já vem abarcando a questão da criança, precisa identificar isso, né, que essa necessidade de dar continuidade a mães, os responsáveis, precisam ser envolvidos e responsabilizados pela omissão também, né, enfim, então, dando voz ao silêncio, tem esses três pilares aí, ó, o crime contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, a violência doméstica e familiar a qual elas são acometidas, exemplo, o caso de Avaré, não teve crime sexual, não sei se vocês viram esse crime bárbaro, eu acho que não tem um mês, né, que o padrasto torturou essa criança e matou, então, é a violência doméstica e familiar a qual essa criança estava inserida e o outro pilar são os filhos de mulheres em situação de violência doméstica, são situações distintas, né, em que as crianças são acometidas e que também precisam de atuações também distintas e muito pontuais, então, só para contextualizar Jaú, na cidade de Jaú, essa questão dos filhos de mulheres em situação de violência, a gente tem um programa específico que chama Sonhos de Criança e Sonhos no plural mesmo, porque a gente quer que essa única criança tenha muitos sonhos e aí, por isso, a gente retira ela desse cenário e trata essa criança, esse é um modelo que eu trouxe de Portugal, o Brasil ainda não tem, infelizmente, né, Jaú começa nesse trato dos filhos de mulheres da violência, porque a gente está tratando a prevenção, porque se normaliza, é aquela questão da violência transgeracional, além do sofrimento psíquico que essa criança traz, né, e aí foi muito profundo essa capacitação dos profissionais que atuam nesse projeto e a equipe de Portugal, né, que lá já é a nível nacional esse programa, e eles trouxeram uma demanda que perfaz a educação também, quando a gente fala em filhos de mulheres da violência, pensem, uma criança, sei lá, presenciar uma violência contra a mãe dela a noite toda, que essas violências duram a noite toda, porque no dia seguinte o agressor é o homem do bem que passa, cumprimenta os vizinhos todos, vai trabalhar, né, assim, então essa violência durou a noite toda, essa criança não teve cabeça para fazer o dever, a tarefa, o trabalho da escola, foi para a escola, dormiu a aula inteira, o professor cobrou ele porque não levou o dever pronto, porque dormiu na sala, e aí, né, essa informação não chega. não chega no sistema, e aí, nesse sistema envolve a educação, envolve o próprio sistema de justiça que não vê essa criança inserida nesse lugar e não se faz nada, por isso, o nosso barulho mesmo, né, de trazer isso à tona e de levar a história dessa criança para as escolas, a gente precisa envolver a escola no sentido de trazer essa parceria, olha, a gente precisa de um cuidado especial com essa criança, por causa disso, disso e disso, né, então é um olhar que não vai revitimizar essa criança numa cobrança, porque não chegou essa informação lá na escola, que ela está vivendo um momento que é diferente das outras crianças, né, então a gente precisa sensibilizar, eu digo precisa porque a gente quer um mundo melhor, não é? então quando a gente quer um mundo melhor, a gente sim, precisa tocar no vespeiro, é um vespeiro que incomoda, que parece que não pertence a nós, mas pertence, é um compromisso de todos nós, né? bom, então pode passar, Carlinha, por favor. Gente, eu falo muito, vão me pontuando aí o tempo, como boa mineira, eu falo muito e conto o caso também, aí eu estou me contendo aqui, por isso os slides, né, acabam limitando um pouquinho a nossa fala. então dando voz ao silêncio, chama atenção para aquela coisa que não é falada, como a gente mencionou, que são os sinais, né, e esses sinais, eles podem chegar de várias formas, eles podem estar agrupados, eles podem ser isolados, mas eles vão chegar de uma forma para chamar atenção mesmo, você vai olhar para aquela criança, para o adolescente, vai falar que tem algo estranho com ela, né, e esse algo estranho a gente precisa, que bom que a gente tem a ferramenta hoje, por exemplo, do psicólogo na escola, né, que a gente faz esse trabalho, agora conjunto, dando voz ao silêncio, a gente fazer essas trocas, da gente, né, nos fortalecer, eu digo, as instituições se fortalecerem para poder identificar isso e dar trato a essa, a essa coisa, né, que é a violência. E aí, bom, os sinais, né, ele vem sim, esses sinais, vem com baixo rendimento escolar, é quase impossível que essa criança não tenha um impacto no rendimento escolar dela vindo de lugares de violência, né, gente, sendo violentada diretamente ou vivendo histórias de violência. A própria evasão escolar, e aí, quando a gente pensa nessa evasão escolar, ontem foi, foi falada a questão do casamento infantil, né, não, não podemos nos enganar que no Brasil a gente tem casamentos infantis e o Brasil é o quarto país, inclusive, no ranking mundial desses casamentos precoces, né, para vocês terem ideia, o Banco Mundial fez uma pesquisa, inclusive recente, que aponta que uma média de 500 e poucas meninas se casam entre 10 e 17 anos. Quem são essas meninas? Essas meninas estão nas escolas e quando se casam, certamente, vai haver essa evasão escolar ou o próprio rendimento, né, escolar que tem um impacto, enfim, o casamento precoce, eu acho que vai ser um outro encontro para nós, mas essas crianças e adolescentes estão ali, nos nossos olhos. A própria depressão, então, a gente recebe aqui alguns encaminhamentos, por exemplo, de meninas, né, as escolas encaminham, com indícios de automutilação, depressão, e a gente não é uma clínica psicológica, a gente trata a questão de violências, né, mas quando chega com esse episódio, a equipe técnica sempre sabe, ela vai acolher essa criança, vai fazer escuta ativa dela e, com certeza, sempre aparece, na maioria dos casos, os episódios de violência, sobretudo, a violência sexual. A própria mudança de comportamento que está muito atrelado aos crimes sexuais, onde as meninas muitas vezes escondem o corpo, está um calor, está ali de manga comprida, né, que tem rejeição, medo de certas pessoas, eu digo até do gênero mesmo, sabe, que tem medo de conviver com homens, porque atrela a questão do abuso, né, aquela figura do gênero. E aí, marcas na pele, quantas vezes que isso é perceptível também, né, então não dá para não ver isso e não nos posicionarmos, né, a irritabilidade aumentada, a ideação suicida, como eu disse, ou a própria verbalização direta, onde essa criança tem um elo tão grande com o educador que ela vai ter abertura de chegar e verbalizar diretamente aquela violência que ela está passando e aí, claro, né, para cada um desses sinais há também uma conduta diferenciada, né, porque se ela verbaliza de forma direta, por exemplo, um abuso, as medidas precisam ser tomadas imediatamente, né, e aí a gente precisa saber quem são os abusadores dessa criança, muitas vezes são os responsáveis, e aí leia-se pai e mãe, leia-se mãe e padrasto, e aí, né, a primeira chamada é o conselho tutelar, o próprio, né, criar, fortalecer esse vínculo com essa criança que relatou e falar, olha, a gente vai precisar chamar mais pessoas que são da minha confiança e que vai ajudar você, porque nós vamos montar um elo para te ajudar, né, e tudo vai seguir sigiloso, né, a gente precisa que você confie, mas a gente está aqui para te proteger, e aí começa a envolver, envolver o psicólogo da escola, o próprio conselho tutelar, se a gente tiver, então, né, os pais ou responsáveis não envolvidos diretamente na prática dessa violência, claro, que os pais ou responsáveis são os primeiros a serem convocados para essa conversa e para dividir o que está sendo percebido ou identificado, né, os outros sinais também envolver os pais, ouvir, né, desses pais, o que está acontecendo, por que o impacto disso, é importante que eles vejam que a escola está identificando isso, que o professor está vendo essa mudança na criança, então, usar essas ferramentas a favor da proteção da criança e do adolescente, né, claro, então, deu o start aí a questão de uma denúncia, né, em Jaú, a gente tem a casa da mulher jaunense, então, que vai atender essa mãe, que vai fortalecer essa mãe, que vai orientar essa mãe, exatamente dizendo a ela, olha, a partir de agora vai ser assim, assim, a senhora não pode recuar, porque não pode, o crime contra a criança é compulsório, né, não nos cabe escolha, nenhum de nós, nem os pais, nem a escola, nem a casa da mulher jaunense, nenhum de nós, é compulsório, então, envolver toda essa rede, né, se a rede é ineficiente, a gente precisa usar o que tem, fazer essa rede ser eficiente, enfim, fazer essa transformação, artículo de exemplo também, acho que pode passar, carninha, só que eu acho que está no outro, que são circuitos de ações, né, a gente sai do lado dos sinais e vem para esse circuito de ações, estão dando voz ao silêncio, quando eu tenho os sinais, a gente tem um circuito de ações que podem ser e devem ser estabelecidas, né, então, a primeira coisa é a questão dos vínculos, que muitas vezes, naturalmente, isso já está estabelecido entre o educador e essa criança adolescente, né, e aí, o fortalecimento desses vínculos e o repasse dos vínculos, por exemplo, quando eu envolvo o próprio psicólogo da escola, que eu envolvo, sei lá, o diretor, porque tem as diretrizes também, né, de registro, que é uma diretriz interna de vocês, então, todos esses entes que são envolvidos no próprio espaço escolar, estabelecer e fortalecer esse vínculo, porque ele é muito importante, ele, inclusive, é o que vai fortalecer essa criança na continuidade de tudo isso, né, o encaminhamento para o serviço de psicologia da escola, que eu acabei de falar, a comunicação com pais e responsáveis, se isso for possível, se eles não forem os violadores diretos dessa criança, comunicação com o conselho tutelar sempre, ato único, ou seja, vai se chamar só o conselho tutelar se os violadores forem os pais ou responsáveis, né, o encaminhamento da mãe para a casa da mulher jaunense, no caso de Jaú, né, que tem esse atendimento especializado, a polícia militar, porque muitas vezes, lembram que a gente falou, inclusive, dos sinais na pele dessa criança, então, quando envolve essa violência física, né, é compulsório, a gente precisa encaminhar essa criança para a santa casa, a gente precisa chamar, acionar a polícia militar, porque é um crime evidente, não há mais indícios, né, quando se tem marcas no corpo para uma violência evidente. e agendamento de palestras e rodas de conversa com os profissionais técnicos aqui da casa. A gente faz muitas palestras nas escolas, a título de exemplo, né, a ETEC, por exemplo, eu fiz assim, lá são, eu acho que quase mil alunos pela manhã, a gente dividiu na época não presencial em várias palestras, vários encontros, né, e o quanto foi produtivo, então, por exemplo, se diretor ou educador identifica uma necessidade, ah, vamos falar de casamento precoce? Vamos falar de namoro abusivo? Vamos falar de violência contra a mulher? Beleza, só nos contactar, a gente faz essas palestras, essas rodas de conversa, gravidez na adolescência também, tá, só para mencionar o que a gente tem e o que pode ser usado como ferramenta aí para, né, fortalecer o trabalho de todos nós. Pode passar por gentileza? Ações pontuais propostas pela Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres em Jaú, né, se não tem na cidade, por exemplo, porque eu sei que tem educadores de outros locais, é algo que precisa ser fomentado, que é importante ser fomentado, então, a gente tem a escuta especializada, que é aquela escuta da lei, né, existe uma lei federal que garante que essas crianças sejam ouvidas por um especialista, ou seja, por um psicólogo, né, e que seja reduzido, inclusive, a um termo, né, um termo que vai para dentro do processo, então, hoje, a gente tem a psicóloga da casa que vai para a delegacia, tem uma sala especial, ela vai fazer a escuta, é assim, a delegada faz as perguntas, o que seria oitiva da delegada para aquela criança, a delegada não tem esse contato direto, é feito pela psicóloga, essas perguntas, o que a delegada quer saber sobre o crime, e a psicóloga vai fazer essa transmissão para a criança, sem que ela sofra todo aquele impacto de se sentir reivindicizada quando revisita aquele trauma, por exemplo, de um abuso, tudo isso é gravado, né, e é conduzido ao fórum como prova antecipada, ela chega muitas vezes antes do inquérito e a própria psicóloga faz esse laudo que também vai para o processo e a gente tem tido condenações, né, porque esses laudos, graças a Deus, têm sido feitos, assim, com muita técnica e a gente tem alcançado punições, que bom, né, que bom que não tem agressores dando continuidade porque eles são agressores, assim, inserem de fato porque crimes contra, principalmente o crime sexual, onde as crianças muitas vezes não relatam, eles são, esse agressor ele fica super fortalecido, imagina, eu abuso uma criança, ela não conta, eu vou fazendo isso em série, ao longo da vida, quantos abusadores que são, né, que são descobertos aí depois da velhice porque a denúncia contra ele chegou num momento, assim, sei lá, que ele já estava até idoso, né, então isso acontece e por isso é importante essas escutas e a condenação desses abusadores. Orientação das mães irresponsáveis, como eu falei, né, aqui na casa a gente faz isso, encaminhamento para a psicologia infantil da Secretaria de Saúde, então, quando já chega eu estou falando agora do atendimento, do cuidado dessa criança pós-denúncia, né, então menores de 12 anos a gente encaminha para o Nath para essa continuidade e continua atendendo a mãe aqui, a comunicação do Ministério Público e o Conselho Tutelar, então a cidade que não tem nada de atendimento especializado, a gente tem que contar com esses serviços que são básicos, né, assim, são essenciais nessa questão com o Ministério Público e o Conselho Tutelar. E as cidades também que não tem atendimento especializado, sempre tem um Craso, um CREAS, que também pode ajudar nessa articulação, né, pode passar por gentileza. E aí, a Ana trouxe toda a questão das violências que antes não era violência e agora, né, eu digo agora, tem 15 anos, está inserido na Lei Maria da Penha e todas essas violências contra mulheres trans, cis, elas são contempladas com a Lei Maria da Penha e são punidas, né, inclusive a violência psicológica, vocês devem ter visto aí nas mídias, passou a ser crime, já era crime, né, o Brasil tem mania de fazer lei e não executar lei e aí a violência psicológica passou, pode passar, Carla, por favor, passou a ser, então, violência psicológica prevista no Código Penal, né, então, a gente tem mais essa contribuição e vamos fazer a Lei disso, então, com os laudos da psicologia, envolver ao máximo os psicólogos aí para promar, para trazer mesmo essa questão do sofrimento em razão da violência e aí o ciclo da violência que é essa reiteração e mudanças, né, da violência e por isso toda uma dificuldade das mulheres identificarem, da criança, então, nem se fala, né, uma questão de violência ela entender que aquilo é violência e por isso precisamos falar disso, né, de violência contra a criança com elas próprias, pode passar, Ana, Ana não, Carlinha, só para vocês saberem, né, que a Lei Maria da Penha traz recursos para que possamos utilizar, quais são esses recursos? São as medidas protetivas que são estendidas aos filhos, é uma maneira de preservar a integridade física, psíquica dessa criança e são ferramentas que a gente precisa usar e a gente usa, né, muitas vezes afastar fisicamente esse agressor e a escola precisa saber dessa ferramenta, sobretudo ter ciência quando esse filho tem a medida protetiva para que esse agressor não tenha acesso também no espaço escolar a essa criança, tá? Medida protetiva de afastamento que é isso que eu falei e requerimento dos alimentos quando há violência a gente já faz um pedido por meio da defensoria pública do pagamento dos alimentos de forma imediata desse agressor ele é afastado mas ele tem uma obrigação alimentar imediata pode passar por favor e é isso, né dando voz ao silêncio porque a fala de uma só criança ecoa de todas nós ou melhor dizendo precisa ecoar de todas nós nós temos uns minutinhos eu queria ver se vocês querem fazer alguma pergunta alguma interação vamos lá aqui no Teams nós temos a professora Érica agradecendo pelo tema elogiando um ótimo tema no YouTube a Nilce Lene professora Nilce Lene também elogiando muitas ferramentas importantes e agradecendo o professor Vander adorou o seu sotaque viu ele escreveu aquele sotaque maravilhoso muitas parabenizações aqui e gratidão do pessoal mas você pode abrir aí a palavra para o pessoal quem quiser conversar com você um instantinho é o sotaque queijo com goiabada gente é inegável não tem como não falar que é mineira meu Deus do céu e aqui já ou assim Cândida já é um nome que quase ninguém tem e ainda com esse sotaque então não tem como fugir da polícia aqui viu vamos ver se vão ter as perguntas ou interações se não houver Cândida a gente encaminha para a finalização a gente encaminha né deseja indagar sobre algum aspecto ah tá o Carlinhos aqui colocou né vamos dar voz ao silêncio viu gente vamos falar e mais que isso né eu peço né se possível a participação de todos vocês eu coloco também a casa à disposição para virem conhecer eu sei que muitos professores fizeram trabalho de violência doméstica né que é essa importante legislação estadual que a Maria da Penha acho que a Carla esteve com a Maria da Penha a gente trouxe Maria da Penha para uma fala a Ana eu acho que estava também nesse encontro deve ter uns dois meses e esse sempre foi um desejo dela que a lei Maria da Penha viesse para dentro dos currículos para dentro dessa discussão escolar porque a gente sempre fala dessa desigualdade de gênero ela começa e ela precisa ser discutida nesse lugar tão fértil que é a educação e essa não é mais uma tarefa para a educação essa é de fato educação que transforma que muda a questão do gênero então enfim eu espero contar com todos na execução disso que eu sei que muitos já fazem só que agora a gente começa a dar um mapeamento e dar mais visibilidade ao trabalho mesmo bom então acho que a gente já pode partir para o último vídeo você coloca ele para a gente fazendo favor sim sim a Ana vai colocar a professora Milena também agradeceu elogiou o trabalho excelente trabalho viu Cândida obrigada professora como te chiami pietro fulvio domenico quantos anos hai undis nove e mezzo sette otto que vuoi fare da grande o pompiere o caccia duro o passe de sere o poliziotto o saio porque porque voglio construir a casa de meus sonhos porque me dá 50 anos salvo as pessoas que não vi eu já fiz e lei é Martina que ti piace de lei os olhos me piacciono as suas scarpe as suas mani as suas 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 tudo será bem a sua bevina se dancer e ora fa uma careza fale una boccaccia e ora dale uno schiaffo uno schiaffo forte uno schiaffo dai no 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 ce la do no 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 e perché no e perché lei é femmina non ce la posso mai dar perché le femmine non ci picchiano perché così si fa male e perché Gesù non vuole far picchiare prima cosa è bellina e non gliela posso dare perché è una ragazza che sono contro la violenza se anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore e perché brutto oppure con un mazo di fiori e perché sono molto 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 video né da vitória e esse também impressionante duas coisas que me chamam muita atenção né uma das falas do menino né porque eu sou contra a violenza então eu não posso combater qualquer que seja com violenza né eu não necessariamente preciso combater com violenza gerando uma outra violenza eu tenho outros caminhos né então ele diz porque eu sou contra violenza e outra frase belíssima belíssima de um deles né eu é é ele diz em nem mesmo se bate com uma flor numa mulher né e a gente conhece né em mulher não se bate nem mesmo com uma flor se estão batendo é porque não estão aprendendo não é com a sociedade que não se bate em mulher então veja bem não é o tamanho nós não vamos mudar o mundo evidentemente do dia para a noite né mas fica evidente o tamanho da nossa contribuição enquanto profissionais da educação né fantástico vídeo fantástico por favor Ana Benini eu passo a palavra obrigada Carlinhos pela sua contribuição pessoal nós vamos finalizando então a nossa TPC essas são as nossas referências bibliográficas no trabalho que nós fizemos pode passar por gentileza Carlinha nós vamos finalizar então com essa frase né do Mário Sérgio Mário Sérgio Cortella minha liberdade não acaba quando começa a do outro ela acaba quando acaba a do outro né pode passar por gentileza aí nós temos então a nossa avaliação que será colocada no chat e também será enviada para os PCs de vocês tá bom a gente pede para que vocês entrem faça a avaliação que é através de lá que é computada a presença de vocês por gentileza pode passar e só lembrando né que nós estamos no agosto Lilás que é a campanha de combate à violência doméstica contra a mulher tá certo nós agradecemos a presença de todos vocês agradecemos a equipe do núcleo pedagógico a nossa diretora de núcleo Ana Helena o pessoal do NIT tá que todos vocês tenham um bom dia e um abraço a todos obrigada pessoal obrigada pela presença tenham um bom dia tchau 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 tchau